Orçamento Sensível a Gênero foi tema de um seminário que começou hoje na Escola Superior do Ministério Público da União. Mais detalhes na importagem de Erika Picelli. A Escola Superior do Ministério Público da União, em parceria com a ONU Mulheres, iniciaram hoje um seminário que vai até o dia 27 com o tema Orçamento Sensível a Gênero. O evento reuniu várias autoridades na abertura. É justamente uma pauta de direitos, uma pauta de inclusão, uma pauta que vai lá na frente repercutir em menos violência, em menos feminicídio, em mais direitos para mulheres, em mais igualdade salarial, em todos os cenários. O objetivo do seminário, transmitido também pelo canal do YouTube da ESPMU, é debater perspectivas acadêmicas, experiências nacionais e internacionais das instituições em prol da igualdade de gênero. É uma discussão que tenta identificar o problema do gênero, não só com relação ao aspecto político, mas com vários outros aspectos. Uma abrangência maior e uma possibilidade de utilização dos orçamentos públicos como mecanismo para, de alguma forma, correção ou diminuição dessas questões que afetam a equidade de gênero. O plano plurianual 2024-2027 e seus reflexos no orçamento da União e a experiência das instituições também foram apresentados. O que nós queremos é exatamente quebrar essa ciranda e usar o orçamento público para reequilibrar essa balança é absolutamente fundamental. Então, está de parabéns aqui a Escola Superior do Ministério Público da União, junto com as demais entidades que organizam esse evento. O Tribunal de Contas da União tem muito prazer e muito orgulho de participar dessa jornada cidadã. Obrigado.